Boa tarde, sexto ano. Bom, hoje a gente vai ver nossa revisão de literatura. Vai ser um dos nossos vídeos mais curtos, porque não tem muita coisa pra se falar. Vocês precisam mesmo ler a obra, ler o conto e darem uma revisadinha nas características do tipo textual narrativo, porque eu irei pedir algumas coisas relacionadas ao livro, mas que se relacionam aos elementos do tipo textual narrativo. Bom, o livro que nós leremos para a realização da nossa prova de literatura é o livro Bárbara, de Murilo Rubião, que é um conto do Murilo Rubião, ilustrado pela Marilda Castanha. Então, nós temos aí a contação de uma história, e essa história vem com os recursos linguísticos, que são as palavras, que é o conto em si, e os recursos extralinguísticos, que são as imagens, as ilustrações, que nos ajudam a construir o sentido desse texto. Então, observem tanto o linguístico quanto o não linguístico. O livro, o enredo, como a gente já falou, retrata a história de Bárbara pela visão do seu marido. Então, nós temos o marido como o narrador da história. Então, nesse caso, se trata de um narrador que é personagem dessa trama. Então, se por acaso a prova perguntasse qual o foco narrativo do conto Bárbara. O foco narrativo seria narrador-personagem, porque a história se passa a partir da visão do marido que participou da história acerca das coisas. Então, é basicamente isso quando eu me refiro ao foco narrativo. Movido por um amor igualmente estranho, o marido esforça-se de todas as formas para atender os desejos de sua amada. Onde essa história vai terminar? Essa é a base do conto Bárbara, de Murilo Rubião. Bom, no conto há uma progressão. Há sempre a Bárbara, sempre pedindo coisas para o marido, e essas coisas, ao longo do conto, vão ficando cada vez mais absurdas. Ela vai pedindo coisas elementares até o dia que ela pede o oceano, o dia que ela pede as estrelas, e ele vai buscar. Então, a gente tem aí essa progressão de acontecimentos. Então, se eu fosse pedir alguma coisa para vocês sobre o enredo, para que vocês resumissem a história? Então, vocês teriam que colocar essa progressão de acontecimentos que acontece na história. Como se iniciou o desenvolvimento e como que a história terminou, né? Não quero dar spoiler, preciso que vocês leiam. Então, não posso adentrar muito no assunto do livro em si, no final, no desenvolvimento. Preciso que leiam. Por mais absurdo que pareça, encontrava-me sempre disposto a lhe satisfazer os caprichos. Em troca de tão constante dedicação, dela recebi frouxa ternura e pedidos que só renovavam continuamente. Não os retive todos na memória, preocupado em acompanhar o crescimento de seu corpo, se avolumando à medida que se ampliava a sua ambição. Se ao menos ela desviasse para mim parte do carinho dispensado às coisas que eu lhe dava, ou não engordasse tanto, pouco me teriam importado os sacrifícios que fiz para lhe contentar a mórbida mania. Bom, então, apesar do marido ser sempre solícito e sempre disposto a satisfazer os caprichos de Bárbara, ela nunca se dava por satisfeita. Então, é como se ela só tivesse carinho pelas suas conquistas e mais nada, mais nada estava à sua frente. Aqui é quando ele vai, né, buscar o oceano para ela, mas aí ele se depara com a grandiosidade do oceano e traz só uma garrafinha d'água contendo a água do oceano, que não é suficiente para a Bárbara. Bom, vocês também precisam se atentar à questão do fantástico dentro da obra do Murilo Rubião. O que é esse fantástico, esse realismo fantástico? São coisas que aparentemente estão na ordem do real, na ordem normal e natural das coisas. É o marido, é uma esposa, vivem juntos, a esposa é mandona, é caprichosa e o marido, como é que eu posso dizer? E o marido supre esse capricho dela, faz tudo o que ela quer. Até aí, está dentro dos limites do real, é uma realidade que pode acontecer, que acontece. Só que os fatos a serem desenvolvidos dentro do texto tem um pezinho na fantasia. Por exemplo, quem em sã consciência acorda no meio da noite para ir buscar estrelas para a esposa e reza porque ela não pediu a lua, entendeu? Ou então, diversos outros acontecimentos dentro da obra. Então, a gente tem aí essa questão que nós chamamos na literatura de realismo fantástico. São coisas que aparentemente estão na ordem do real, do natural, das coisas, mas que possuem ali um pezinho na fantasia, no fantasioso, nas coisas inexplicáveis. Então, a gente tem que se atentar bastante para isso. Outra coisa que pode ser perguntada na prova é acerca dos personagens. Quais personagens aparecem na obra? Quais os espaços aparecem na obra? Então, vocês vão ter que ler, ver onde aconteceram as coisas e relatar. Vão ter que me dizer se o tempo, ele é cronológico, se é alinear, se tem início, meio e fim, ou se ele é psicológico, se são lembranças, se tem volta ao passado. Então, tudo isso precisa ser observado por vocês. E o enredo em si, aqui é falando sobre realismo fantástico, mas eu já tinha antecipado. Então, vocês precisam saber desses elementos da narrativa dentro do conto. Alto ou não? Narrador. Quem é o narrador? Quem são os personagens? O que acontece na trama? Qual o enredo? Onde acontece essa trama? Não só um lugar, podem ser vários. Quando acontece essa trama? Qual o tempo? O tempo cronológico, o tempo psicológico, como ele funciona? Então, percebam esses elementos da narrativa dentro do conto. Feito isso, vocês estarão completamente preparados para realizar a prova de literatura. Porém, sem a leitura do conto e sem observar essas características da narrativa dentro do conto, não será possível uma boa execução da prova. Então, é isso. Quem tiver, de certa forma, alguma dificuldade, não tiver com o livro, alguma coisa do tipo, me envie mensagem via WhatsApp que nós resolveremos. Nossas provas começam próxima semana e é preciso que vocês estejam super, 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 super antenados. Beijão e já já tem outro vídeo corrigindo a nossa atividade.